Bom, o tema é? O tema é? Pois é, então eu preciso que você desligue seu celular. Ok? Para ver se você consegue ficar aqui. Porque às vezes a gente prega. É ou não é? Ah, estou aqui, mas isso é conversa fiada. Você está no WhatsApp. No Instagram. Bom, eu quero ver com você uma história que me chamou muita atenção. Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3, verso 9. Gênesis 3, verso 9, diz assim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse. Onde estás? Onde estás? Olhe para mim, porque eu quero começar. Já, já nós vamos ler um outro texto. Mas eu quero começar por aqui. Porque Deus sabia onde ele estava. Ele é unipresente. Uniciente. Deus sabia que Adão não poderia fugir da presença dele. Mas Deus faz uma pergunta a Adão. Onde você está? Ou seja, o que acontece nesse momento? Deus sabe onde Adão está. Mas Deus sabe que ele não deveria estar ali. Deus sabe que não é aquele local que ele costuma se encontrar com Adão. Não é aquele local o ponto de encontro. Adão não podia se esconder. Ele estava presente onde Deus poderia localizá-lo. Ele só não estava na posição que deveria estar. Ele só não estava disponível como deveria estar. A grande questão é por que ele se escondeu. O que fez Adão buscar a se esconder de Deus? Se é que isso seria possível. A postura e o posicionamento que ele optou por tomar em desobedecer a Deus. Quando Deus pergunta onde você está? Adão diz, eu quando ouvi a sua voz, ou seja, ele ouviu Deus chamar. Se eu temi porque eu estava nu, eu fiz algo que não me permitiu estar na posição que eu deveria estar. Eu fiz algo que me retirou da posição, da ação, da disponibilidade. Então eu quero conversar com vocês hoje. Usei primeiro a figura de um homem para já já conversar com as mulheres. É melhor às vezes eu falar um pouco mal de homem para aliviar você, para depois começar a bater em você. De verdade. Se eu começo a falar aqui a favor dos homens, e eu não vim fazer isso, eu vim falar a favor de alguém que quer ser governada pelo Espírito de Deus. Para você saber o seu lugar, se colocar disponível, evitar situações, ações, atitudes, companhias que façam você se esconder quando deveria se expor. Que façam você brilhar. Então nós vamos dar uma olhada numa historinha rápida de uma mulher que provavelmente você já ouviu falar dela diversas vezes, mas é muito importante você entender que tem oportunidades. E eu gostei muito dessa questão. Eu estou aqui, mas será que eu estou de verdade? Eu já vi muitas mulheres falarem assim para seu marido. Às vezes fala comigo, pastor, eu quero meu marido. E aí eu vou falar com ele, pastor, chegue em casa às 18. Eu estou lá. Estou lá, pastor. Não saio. Eu vivo em função da minha família. E eu olho para a moça, ele está lá. E ela diz, não está não, pastor. Offline. Miserável. Eu sou viúva de um marido vivo. Não ri não. Talvez você possa estar rindo de você mesmo. Sim, o grande desafio. Dizem que nós nunca estivemos tão perto, mas a verdade é que nunca estivemos tão longe. antigamente. Antigamente, as coisas assim, eu gosto de falar das coisas mais antigas. Por quê? Porque era outro tempo. Eu gosto da inovação. Alguém aqui gostaria de viver no século 19? Sem luz elétrica. Estava afim? Não. Mas nós temos que colocar a tecnologia a nosso favor e não contra nós. Mas que era legal? Era. Não tinha telefone. Um telefone veio só em casa, no meio da sala. Até para trair, era difícil. Vai ligar para onde? Maluco, não liga não, louco. Está chegando aqui. Era diferente. Eram quatro canais. De televisão. Hoje são 150. Sim. Certo? Anoitecia e você ia falar com quem? Com quem estava na sua casa. E os mais empoderados pelo poder da comunicação utilizavam o falecido telefone fixo. Certo? Que quando dava mais tarde ficava mais barato falar. Hoje você fala praticamente de graça. Com gente que na maioria das vezes não tem nada a ver com você. E quem é que está lá? O filho. Em casa. o marido, a esposa, os pais, todo mundo sozinho. Se perguntar onde você está, você diria o quê? Não, estou aqui. Não estou aqui, pastor. Pois é. Vamos dar uma olhadinha numa moça para que a gente possa entender um pouco isso. Você abre a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. e eu queria indicar um texto para você entrar na internet e depois ver. Um texto escrito pelo marido da aeromoça da TAM. Daquele voo que ao pousar em Congonhas não foi bem sucedido e colidiu naquela praça, naquele prédio que hoje é uma praça, no final do aeroporto de Congonhas e você vai ver que é um dos textos pelo menos que eu li mais tristes de alguém que teve a oportunidade e tempo de fazer algo preciosíssimo e não fez porque achou que teria muito tempo para fazer. então deixa eu falar uma coisa para você mulher eu sei que vocês convivem com homem e homem é desafiador eu sou homem eu sei nossa capacidade às vezes de observação nossa sensibilidade às vezes é muito superficial por exemplo às vezes seu marido ele abre a geladeira e grita você assim amor onde é que está a manteiga e você grita lá de longe olha está aí do lado direito aí do lado direito do lado do queijo aí isso olha que está aí aí ele olha assim a geladeira e ele fala o que para a senhora não está aqui não aí você diz o que está aí rapaz olha aí direito do lado do queijo olha o queijo aí está do lado e ele começa a procurar o queijo que nem era o que ele estava procurando e ele grita para a senhora que está terminando de fazer a sua escova não está aqui não sai a senhora com os bob pendurados com os troços assim vem a porta da geladeira está aberta a senhora faz assim pega sem olhar é ou não é verdade pois é o desafio de viver com o homem é assim ok mas a senhora não vive sem ele homem é um mal isso isso certo então a senhora aprenda a conviver eu não vou falar muito disso hoje mas abra sua bíblia primeiro Samuel capítulo de número um verso de número três e a gente começa aqui primeiro Samuel 1 verso três subia pois este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló estava ali os sacerdotes em Siló e estavam ali os sacerdotes do senhor Ofni e Finéas os dois filhos de Eli verso de número seis a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer porquanto o senhor lhe tinha cerrado a madre verso sete assim fazia de ano em ano quando ela subia a casa do senhor assim a outra irritava pelo que chorava e não comia olhe para mim porque essa é uma historinha bem interessante para definirmos alguém que vai para um lugar mas não vai estar lá o texto aqui conta a história de uma mulher que tinha um sonho que aliás nem precisaria ser sonho seria o curso natural de uma mulher aliás na época de Ana uma mulher queria ser ter pouca coisa ou ter pouca coisa já ia satisfazer essa mulher na época dessa mulher uma mulher não sonhava em se tornar modelo empreendedora essa mulher não tinha muitas pretensões o que ela queria na verdade eram apenas duas coisas achar um homem que a amava e terão oportunidade de dar a este homem filhos ela é simples demais aliás uma das funções né um curso natural de uma mulher gerar filhos é assim que funciona porque o poder de levar a humanidade adiante está com quem com mulher por quê porque homem não faz isso acontecer se um homem falar assim eu vou ter um filho ele tem claro que nunca na vida dele agora se uma mulher falar eu vou ter ela tem ou não tem do marido do vizinho do leiteiro de quem ela vai ter dane-se mas se ela falar que vai ter ela vai ter e o cara só vai ter se encontrar no caminho com a mulher que saiu para ter porque é assim que funciona porque a gente é diferente gente é só separar para olhar é ou não é por exemplo é muito mais difícil para um homem um homem sai de casa vamos dizer aqui vamos tirar do contexto religioso um homem sai de casa falando assim hoje eu vou sair vou pegar uma mulher você sabe qual é a probabilidade dele pegar? quase nenhuma mas se uma mulher falar assim hoje eu vou sair eu vou pegar um cara a probabilidade dela pegar é grande ainda que o homem esteja em processo de extinção aliás se a senhora tem um segura e se ele quer pegar a senhora todo dia para fazer amor dá porque esse homem não existe mais os caras agora estão jogando videogame sim os caras estão lá mexendo no joystick e a senhora falando tira a mão daí mexe no meu joystick vem mudar de fase comigo você está rindo? mas é sério então Ana tinha sonhos que eu nem sei se eu posso dizer que era sonho eram coisas tão simples para uma mulher eu quero achar um marido que me ama e ela achou assim ou não? o cana então a metade do caminho ela já foi o marido que a ama isso que beleza Ana falou agora vamos embora o cana era o cana mas não bebia não tá quando eu falei o cana esses dias eu estava falando sobre o cana num culto falei era o eu cana o irmão no primeiro banco falou pastor eu cana também não é bebida ok eu cana é um nome próprio tá certo? só que agora Ana vai lidar com um problema qual é? ela não pode ter filhos e aí começa a saga desta mulher ela não pode ter filhos seu marido poderia devolvê-la para seus pais não devolve porque a ama mas ela não pode gerar então entra na história uma tal de penina pensa numa mulher fértil eu aprendi uma coisa nessa vida pior que não ter é ter alguém próximo de tu que tem é ou não é? porque se você é gordinha e todo mundo é gordinha dana-se mas se você é gordinha sua vizinha é magrinha tu morre é ou não é? se for sua cunhada então você morre duas vezes quanto mais próximo mais dor causa nós temos que ser maduros para entender isso lidar com essa dinâmica primeiro entendemos que não podemos ter tudo nessa vida amém? e aprender uma grande lição valorizar mais aquilo que temos do que aquilo isso aprenda isso certo? e a penina entra para casar com o alcanor e penina ela via cueca do alcanor no varal engravidava tinha algum parentesco um coelho ou mulher fértil escute só Ana começa a enfrentar um problema sério ela quer apenas um filho mas ela não consegue ter e penina engravida o texto diz que ela tem filhos e filhas bota os dois no plural o que vai dar aí uma demora expressiva significativa do sofrimento de Ana mas eu não sei se você reparou que o texto diz que todos os anos Eucana levava sua família a Siló onde estava a arca da aliança a presença dos sacerdotes para ali oferecer sacrifício orarem cultuarem e Eucana leva penina seus filhos e leva Ana todo ano isso acontece todos vão para Siló mas o texto diz que quando chega em Siló penina tem uma atitude costumeira a provocação penina ela começa a chamar a atenção de Ana em Siló isso não me parece que acontece onde eles moram o texto diz que quando chega em Siló penina começa a implicar com Ana a dizer eu tenho você não tem ele pode até te amar mas sou eu que vou dar a ele a possibilidade de uma nova geração eu que tenho filhos você não e qual o motivo disso? fazer com que Ana não vá não vá fazer com que Ana não cultue a Deus porque penina sabe que Deus pode mudar a história de Ana como mudou de Sara porque Deus penina sabe que a única pessoa que pode mudar a história de Ana e dar a ela um filho quem é? Deus porque ela já está brigando com Elcana que Elcana diz para Ana 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 não te sou eu melhor que dez filhos? vê se isso é frágil de um cara falar para uma mulher que não tem filho onde já se viu que homem é mais importante para mulher do que filho? se você tivesse que escolher entre a morte do seu marido ou do seu filho não fala porque estão filmando morreria quem? não fala não e pode ir para as redes mas para a mulher o menino é mais importante a criança é ou não é? e o Elcana fala Ana sabe por quê? porque ele tinha um montão de filhos para ele o problema dele já estava resolvo mas então ele fica insensível da Ana e a Penina está lá eu tenho você não tem eu tenho vem cá menino olha lá a estéreo gostou o que você está querendo dizer? eu estou querendo dizer que quando Deus procurava Ana em Siló ele não achava ela não estava lá a mente dela era capturada pela distração causada por Penina o corpo de Ana estava lá mas a mente dela estava aquele filho miserável dessa magrela essa vadia essa serigaita maluca odeia o Elcana esses meninos catarrentos essas bragas dessas garotas sim você acha que o propósito do diabo mudou? não ainda continua o mesmo venha para a igreja mas não traga a sua mente venha para a igreja mas não traga seu propósito fique chorando por ele fique lamentando fique se queixando quando Deus procura você ele diz o que? falou o padrão onde você está? estou aqui no culto não, aqui está seu corpo esse povo me louvam com seus mas o seu coração está longe Deus está esperando você dizer eu estou o quanto de você está aqui o todo entendeu? às vezes você vem para o culto pensando na beleza sabe que amanhã você vai fazer o que da sua vida a gente vem até quando nós vamos orar é assim às vezes antes de orar você tem que repreender o que quer te levar para longe é ou não é? às vezes você fecha o olho e fala Senhor meu Deus amanhã eu tenho que acordar seda acontece isso contigo será que é só comigo que o satanás perturba então quando nós olhamos para essa situação o que acontece com Penina Penina sabe que quem pode mudar a história de Ana é então ela tira Ana de lá tira a mente de Ana deixa eu falar uma coisa para vocês eu tenho lidado muito com mulher eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma há 26 anos então lidar com mulher eu sei que é desafiador por exemplo às vezes para um homem eu digo para um homem porque a mentalidade feminina por exemplo se um homem chega em casa olha para a senhora e fala assim aconteceu alguma coisa por que você está assim você fala o que nada se você fala nada para um homem que acabou de chegar e achou que você estava aborrecido e você falou que não está o que ele faz vira as costas vai embora porque não está acontecendo mas o que que você diz não ele perguntou uma vez só ele não está interessado em saber ele não liga para mim que ódio a senhora casou com um homem entendeu dona vamos imaginar que um homem procurasse uma cueca para sair ele não procura mas suponhamos que ele que dissesse hoje eu vou sair com aquela cueca preta aí ele vai procurar a cueca preta cadê a cueca preta cueca preta cueca preta essa cueca preta deve estar suja essa peste que não é possível vem com essa vermelha aqui mesmo vamos embora porque eu estou cansado de procurar isso é um vamos supor que a senhora idealizou que amanhã a senhora vai usar aquele vestido e vai botar aquela calcinha da senhora bege você bota para qualquer coisa mesmo para seu marido tá bom bege bege não rola bege bege é broxante você entendeu não bota bota o tacão mas bege não tá mas vamos supor que a senhora idealizou e aí a senhora vai procurar a sua calcinha a senhora abra a gaveta disse calcinha tá aqui é sumiu essa calcinha as três de calcinha nisso quem é que chega o marido diz preparado todo pronto e a senhora se quer a choar aí o que ele diz para a senhora vamos a senhora diz o que não vou mais não vou minha calcinha sumiu acabou uma calcinha e complicado somos nós claro porque nós sempre somos o real infrator do problema eu preciso que você entenda algo que é imprescindível para nossa maturidade são as nossas diferenças se nós entendermos isso eu acho totalmente errada a posição que é o cana acho sim eu acho que ela também é mais um fator que busca tirar a ana de um ambiente onde ela possa viver um milagre fazer com que suas tragédias sabe com que suas mazelas com seus problemas deixa eu falar uma coisa para você mulher você não é depor de lixo a bíblia diz eu vou trazer a memória aquilo que me traz nunca vi tanta mulher magoada ferida decepcionada é com o pai é com o namorado é com isso com aquilo com a gordura com o peso com o cabelo branco morre não consegue encontrar muitas vezes nada de bom em si seus pensamentos tudo é canalizado para que para preocupar você para encher sua mente no ambiente onde Deus pode fazer algo a seu respeito você só é capaz de trazer seu corpo mas não traz seu coração Deus te trouxe num evento como esse para que você saia daqui sabe dizendo eu estou aqui vim com tudo vim todinha hoje eu estou facinha facinha todo ano todo eu guardo o texto porque ele diz todo ano todo repita-se todo ano isso todo ano Ana vai para Siló Penina vai também sim ou não e quando volta o filho nasce na tenda de quem da Penina aí ano que vem vem a Ana e Penina puxando mais um e quem é que engravida e volta para lá e no outro ano segura aí na mão Joãozinho segura aí na mão do seu irmão para não se perder e Ana não perde ninguém aqui não perde ninguém os meninos chorando eu fico imaginando o Eucana chegando em casa a Penina falando para os filhos vai para a porta menino vai para a porta chama ele chora lá e fala papai 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 vem para cá e a Ana olhando sozinha ninguém o neném para chamar o Eucana é o caninha para a tenda de quem da Penina ou da Ana claro que ele é da Penina esse sorriso é de Penina hein é de mulher fértil esse negócio esse sorriso é de mulher que está ganhando porque eu quero que você saia daqui assim ah pastor o senhor está contando a minha história eu sou estéreo pois é Deus te trouxe aqui para te dar um filho você tem que sair daqui e falar é hoje que aquele maluco vai arrebentar eu e vai aprender a fazer filho você tem que sair daqui falando não sou eu é aquele miserável que não sabe fazer dá condições a ele sim quantas pessoas emocionalmente feridas quando curaram suas emoções ficaram grávidas então todo ano estava lá e o filho nasce na tenda de quem todo ano quem é que está lá o Eli está lá todo ano sim ou não e os filhos dele e o Eucana e Deus e Ana está todo mundo lá sim querido todo culto Deus está presente o Espírito Santo está aí para agir só que uns vem por inteiro e vivem o seu milagre outros não conseguem vir então ficam vendo o milagre acontecer na tenda dos outros está na hora das coisas pararem de acontecer na vida do outro e acontecer na sua própria vida está na hora de você dizer Senhor eu estou para viver é sensacional viver é perigoso meu irmão não quero casar porque o homem é tudo igual então para que que escolhe tanto se nós somos tudo igual esse dia eu estava num trabalho de homem engraçadinho levantou e falou pastor não quero casar tenho um relacionamento aí com minha namorada eu sou cristão e para que que eu vou comprar a vaca se eu tenho leite de graça uma mulher evoluiu uma moça falou assim pastor para que eu vou levar o porco se eu só preciso da linguiça quem fala o que quer ouve o que não eu preciso levantar a sua autoestima para você viver o sensacional e o sensacional você vai viver na presença de na presença de se entregando por inteiro um belo dia que eu acho que Ana cansou porque mulher quando cansa cansa é ou não é mulher tem ela tem o basta quando mulher eu falo com o camarada o certo e quanto é tempo que eu digo que sua mulher entrar aqui e falar que não quer mais você para reverter isso dá ruim porque o homem é safado o homem diz não quero mais aí aparece lá mulher é meia doida é ou não é meia é um elogio para não ofender vocês escute só um dia me parece que Ana cansou eu espero que esse dia tenha chegado tenha chegado na sua vida cheguei eu estou farta de ver as coisas acontecerem pertinho de mim mas nunca na minha vida nunca no meu casamento nunca na minha história eu acho que Ana saiu aquele dia invocada para o aciló sabe aqueles dias que a senhora está irritada o diabo nem aparece senão ele não entra na senhora é a senhora que entra nele deixa ele endemoniado não tem dia que a senhora está assim se o diabo aparecer a senhora quebra ele no puente se tinha uma mulher que falou eu comi pastor eu fugi de casa meninas você mora com quem ela falou sozinha eu falei aí estava ruim demais fugir da senhora aquele dia Ana foi para para aciló como nunca ela foi e está todo mundo lá como sempre é ela que vai falar diferente você está entendendo não é o ambiente que muda você é você que muda o ambiente olha só aquele dia Ana falou eu vou lá chegou lá a pianina malanda falou todo ano funciona vamos mais uma vez Ana vem cá meninos o cara lindão vou fazer mais um aí não esquentou com a pianina não eu falei eu quero saber de pianina essa peste essa peste para ela sem eu nem sabia da pianina também quero saber do Alcana não acho que é melhor que 10 filho não é melhor que 1 é melhor que 10 eu vim aqui falar com o senhor ó estou precisando de um filho é só um só já vi que criança está muito trabalho eu quero um só e vou logo falando se o senhor me der eu devolvo ele para o senhor vai trabalhar para o senhor eu estou precisando 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 não quero me distrair com nada não vim aqui falar com o senhor tá então se o senhor me dá um filho aí poxa tem que ser um menino é o samuquinho tá bom quando ela estava orando quem é que está orando o Ili o Ili estava lá todo ano sim ou não o que é a primeira vez que ele presta atenção em Ana o que é a primeira vez que ela está ali por inteiro e ela está ali falando com Deus e quem é o representante de Deus naquele lugar Eli então é isso que ele vai usar Eli está olhando para Ana e Ana está lá um filhinho aí pessoal só um um garotinho assim só tá bom Samuelzinho o cana pega-me o Eli olhou e falou assim Ana olha se o satanás não trabalha até no sacerdote tu está doidona maluca tu tomou o que não era para Ana falar agora não agora chega 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 não quero mais filho vou casar com a mulher é porque tem gente que basta de um trauma deixa quieto isso aí é outro assunto não ela continua e o Eli falou Ana você está bêbada você tomou pasto vinho Ana falou sacerdote tu não sabe eu estou aqui conversando com a eterna o que eu estou precisando assim do milagre sabe esses milagres que acontecem com os outros eu estou afim o sacerdote falou então pode ir embora para tua casa e o senhor conceda o desejo do seu Ana falou ô cana bora mano bora que eu tenho uma palavra aqui que eu nunca recebi bora bora Ana deve ter ido para casa tomou um banho botou uma roupa maneira sim porque a senhora quer ganhar e não quer investir se tinha uma irmã falou comigo eu quero um príncipe olhei para ela eu falei menina com esse visual você vai arrumar um gnomo na melhor na melhor das possibilidades pernina cadê o poder de pernina sobre Ana pernina estava lá em siló dessa vez sim ou não sim ou não como sempre e tentou fazer como sempre a Ana que resolveu que não ia ser mais atingida ela vai dizer ninguém me tira mais da presença de Deus eu vou na totalidade eu vou dizer para Deus eu estou e preciso do meu não tem penino não tem olino não tem o cana não tem esterilidade não tem satanás não tem nada é eu e o senhor e pronto é na hora de você eliminar as coisas que podem impedir você de alcançar seu propósito foi bem o cana foi pegou Ana eu fico imaginando agora Ana atrasou foi uma semana que era para ter não vou contar para ninguém não eu acho o maior barato de mulher né sonha em ter filho quando engravida não quer que ninguém saiba é para botar uma praga na sua criança é isso tem medo não vou falar para ninguém duas semanas Ana falando gente estou achando que eu estou e quando ela descobriu o que estava pensa a penina isso não é nada isso é mioma porque tem gente que não tolera nem ver a possibilidade de vitória na sua vida e cuidado que costuma ser gente bem próxima é ou não é grávida grávida isso é estéreo seca gravidez nunca engravidou pensa Ana agora com a barriga crescendo penina deve ter afilhado isso é menina sua barriga assim não é homem não isso é menina vai ter só essa que não serve de nada que não vai mudar a história se eu fosse Ana sabe aquela arbata que corta assim econômica que é para caber a barriga assim ou ia usar ela sair na rua assim nossa chutou aqui no banheiro ali aperta a bexiga mostrando a barriguinha para todo mundo aí nasce quem? nasce quem? o Samuel nasceu o Samuel nasceu Ana falou com o Cana eu vou levar o menino a Silô agora só quando ele for desmamado vou cuidar desse garoto o Cana falou fique tranquilo Ana olha só próximo ano penina vai para Siló mas Ana não vai mais eu não sei se Ana optou por isso porque era um ambiente desagradável para ela e está tentando evitar algo que lhe machuque e apesar do filho que ela tem provavelmente ela ainda vai enfrentar algum nível de provocação que ela deseja evitar para que ficar próximo de lugares que te machucam para que ficar perto de pessoas tóxicas para que? certo? quando nós olhamos para essa situação vemos Samuel crescendo 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 e Ana agora vai a Siló e se encontra com Eli e diz assim está vendo esse menino aqui? era por este menino que orava eu sabe o que eu gosto na história dessa mulher? é que quando ela ficou grávida de Samuel ou recebeu a palavra que antecedeu sua gravidez ela estava tão por inteiro que ela conseguiu cumprir aquilo que prometeu porque ela disse se o senhor me der um filho eu te devolvo durante o período inteiro que ela teve com Samuel ela teve que ter duas conversas uma com Samuel e outra com ela muito séria meu filho você é um milagre uma mãe prometeu que numa determinada idade você não ficaria mais aqui você ficaria trabalhando para Deus em Siló você não é meu você é do e ela tinha que dizer isso para ela Ana Ana você ama esse menino esse menino é o único filho seu mas você vai fazer o que disse que faria Samuel Samuel fica lá e ali começa a observar o comportamento daquele menino e um dia quando Eucana chega com Ana ele olha para Eucana e diz Eucana oh que Deus te dê filho com essa mulher Ana deve ter falado agora Eucana agora está no plural pode vir quente que eu estou fervendo deixa eu falar uma coisa para você evite as coisas e eu falo isso para mim mesmo que possam fazer com que apenas o nosso corpo esteja diante de Deus e não a nossa mente buscar-me eis quando me buscar-lhes ou é tudo ou é nada vamos evitar vamos evitar as distrações vamos evitar as coisas que podem fazer com que sejamos apenas parciais Deus não mudou ele é o mesmo o mesmo que agiu na vida de todos e agora chegou a nossa vez quem é a Ana agora? é você você não precisa de um filho você precisa de o que que você precisa? Deus é o mesmo é assim que nós precisamos nos comportar mas hoje as distrações são grandes sabe é o vestido da outra a maquiagem da outra a mensagem que chega no celular se nós não prestarmos atenção durante o culto nós estamos tirando foto durante o culto nós estamos postando fotos no instagram o pastor o que que tem? não tem nada só indica que você não está ali ou se você está ali seu propósito se perdeu ao longo da caminhada são tantas coisas que vem sabe para olhar e dizer ela não está aqui não está esse dia brincando no momento de distração de uma igreja eu perguntei no meio da minha ministração quem quer ir para o inferno diga amém lotou dois ônibus por que que o pessoal disse amém? porque não estava prestando atenção sabe esse dia uma moça foi orar por mim botou a mão na minha cabeça falou senhor faz um ribuliço na vida do seu servo eu falei não, ribuliço não falei não senhor lógico que eu não falei assim falei com Deus falei ribuliço essa mulher é doida eu quero ribuliço nada não eu falei amém não faz ribuliço não precisa de ribuliço na dela que está precisando na minha as pessoas não escutam se escuta não entende querido deixa eu passar algumas instruções para vocês rapidinho mulher casada levante a mão oi quase todo mundo quem é mulher que não casou ainda levante a mão isso que Deus abençoe vocês se vocês conseguirem ficar assim fica se quiser sofrer um pouco case ainda dá tempo deixa eu falar uma coisa para você sabe o que a bíblia diz olha só a mulher sábia edifique sua a tola destrói com suas próprias isso mulher sábia levante a mão mulher sábia isso glória a Deus aleluia deixa eu fazer uma pergunta para a senhora que é uma mulher sábia qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora fala para mim que eu não estou brincando apesar do Tom parecer brincando qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com você a senhora é sábia assim ou não show de bola qual é a coisa que a senhora menos faz com o seu marido deixa eu falar uma coisa para a senhora que é o sonho de todo homem todo homem sonha um dia ser estuprado por sua esposa a senhora olhar para ele e falar cala a boca deita vou arrancar sua roupa ó eu vou falar uma frase que não é minha é de uma mulher a frase é de um ou melhor o texto é de uma não fui eu que criei eu só achei que foi a maior definição de trazer domínio para um homem dominar o homem quer fazer um homem feliz e ter domínio sobre ele quem é a mulher que quer levanta a mão faça duas coisas olha só para a senhora dominar um homem a senhora só precisa de duas para dominar uma mulher nós precisaríamos do que? do mundo os anjos se vacilar ainda pegar uma parte dos caídos do inferno duas coisas que dominam um homem barriga cheia saco vazio eu não estou falando de pornografia eu estou falando para a mulher que está aqui você está aqui sim ou não? isso é pornográfico eu vou até embora vá filha mas está na hora de você mudar a sua história e a proposta é o que? está diante de Deus na totali eu estou 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 para viver o que Deus tem para mim estou para viver o sensacional jogue fora suas mazelas suas dores seus traumas suas perdas suas decepções vá para casa para viver que seu marido a senhora entra em casa o seu marido vai falar a senhora vim de onde você veio? ele fala cala a boca agora e deita nessa cama se você fizer isso ele vai falar assim quem é que está aí agora? esse corpo não te pertence sabe qual é o grande problema? e eu falo isso como homem agora é que nós sabemos o que deveríamos fazer para melhorar nosso relacionamento infelizmente nem as mulheres fazem nem os homens fazem o grande problema é porque nós esperamos que o outro faça primeiro e que se ele não fizer eu não faço e é um esperando pelo agir do outro o outro esperando pelo agir do um e o agir nunca acontece então saia daqui para viver o sobrenatural eu sei que você ouviu aqui né coisas ao longo da caminhada ouviu mulheres falar eu acho que eu fui o único homem que falei né pois é entendeu então eu vim aqui só para brincar com você porque o conteúdo mesmo você recebeu das donas então vai para casa eu queria que você saísse daqui igual Ana donas donas é hoje é o cana penino é líquido dona-se 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 eu vou viver o sobrenato você pode ficar de pé agora fala para quem está do seu lado aí ô Ana eu sou sabe que é maneiro falar com mulher eu só falei assim eu falei assim ó fala Ana você viu a quantidade que a mulher começou a falar depois que eu falei só Ana eu só falei Ana a mulher fecha seus olhos Ana fecha aí esquece penina e o cana está lá na sua casa aquele maluco quer atrapalhar a sua vida vai nada Deus vai transformar Deus vai usá-lo para que o milagre aconteça na sua vida na sua história senhor muito obrigado eu só tenho a te agradecer ó Deus pelo privilégio de estar aqui de entender ó Deus a profundidade de estar aqui de verdade a de dizer eu estou aqui é como o senhor disse a Isaías a quem eu enviarei Isaías disse eis-me aqui eu estou aqui estou aqui para te ouvir para te obedecer para fazer o que for necessário abençoa cada uma das tuas filhas enxuga as lágrimas ó Deus cura os traumas as perdas as dificuldades as deficiências que nessa noite senhor elas saiam daqui grávidas de seus sonhos de seus projetos aquelas que sonham em se formar em voltar a estudar em arrumar um trabalho ó Deus em melhorar a história da sua casa da sua família de seus filhos que mulheres aqui sejam agentes de cura em sua casa em seus esposos ó Deus sabemos que as mulheres tem muito mais saúde do que nós homens o que se cuidam mais ó Deus em nome de Jesus e saiam daqui hoje mulheres como Ana que entrega aquilo que tem pra receber o que nunca sonhou em ter eu te agradeço ó Deus continue abençoando o ministério da tua filha o ministério do teu filho essa família tão linda a missão ó Deus que tem sido um ministério tão relevante nesse estado e na nossa nação te dou graças por tudo abençoa cada lar aqui representado a cada casamento declaro que essas mulheres que são casadas serão casadas pra sempre para a honra e glória do teu nome nos livra de todas as paixões indevidas ó Deus e de tudo aquilo que pode tentar destruir o nosso lar abençoa os nossos filhos ó Deus e abençoa também com relacionamento sadio e maduro para aquelas que ainda ó Deus estão solteiras estão separadas estão viúvas em nome de Jesus age com teu poder e glória é o que nós te oramos nessa noite em nome de Jesus e vamos terminar essa mensagem dizendo pra Deus eu estou aqui novamente que Deus te abençoe foi um grande prazer graça e paz glória a Deus obrigada pastor Cláudio